Saudações, hoje eu tenho compromisso com a minha fé, então eu vou fazer uma live, eu pretendo, mas só depois das 10 horas da noite, das 22 horas. E hoje mais cedo, eu posso ter alguma coisa? Eu fiz uma mini live, deixa eu explicar para vocês. A minha internet é muito ruim, certo? Então, gravar as coisas é até tranquilo, transmitir que é o problema, tanto que a maior parte das transmissões eu faço na casa da minha mãe, onde a internet é bem melhor. De toda forma, e eu não tenho, assim, tipo, sempre opção e oportunidade para vir aqui, mas nem isso que eu quero falar, não. No texto que eu postei hoje, na minha mini live, eu estava comentando sobre essa questão do que é a direita e do que é a esquerda, que é bastante simples. A direita é uma posição filosófica, econômica, política, de defesa dos interesses da classe burguesa, da classe dominante. A classe dominante, eu acho que é um termo melhor, certo? A defesa dos interesses da classe dominante, opressora, é a direita. Repare, a pessoa não tem que ser dessa classe, a maior parte é como os cachorros, que defende o interesse do dono da casa, mas não é da família e mora do lado de fora. Algumas pessoas se sentem confortáveis nesse papel, de defender uma classe que não é a sua, em troca das migalhas que caem da mesa, no jogo. A esquerda é outra posição, a esquerda é uma posição de quem está do lado dos oprimidos, da classe explorada, certo? A classe trabalhadora. Então, eu acho que a questão toda passa por esse recorte, esse recorte de classe, de classe. A classe é muito importante ter um recorte de classe. A defesa dos interesses da classe dominante, é a direita. A defesa dos interesses da classe oprimida, é a esquerda. A classe explorada, simples, não é? Essa é a distinção. E aí eu fiz um texto, um vídeo, falando que, olha, a esquerda está perdendo rumo. Não é que ela deixou de defender a classe oprimida. A defesa dos interesses dos nossos irmãos LGBTQIA+, é uma defesa de oprimidos. A defesa, digamos, étnica, de comunidades ribeirinhas, ancestrais, tradicionais, negros, quilombolas, indígenas, é também a defesa da classe oprimida. Mas a questão é exatamente a palavra classe. A defesa de oprimidos sem recorte de classe é igual você defender o meio ambiente sem falar em luta de classe. É jardinagem. Defesa, Chico Mendes falou. Defender o meio ambiente sem falar em luta de classe é jardinagem. Perfeito? E é isso que eles estão fazendo, uma espécie de jardinagem sociopolítica de classes sociais. Na verdade, nem são classes sociais. São grupos sociais. É um conceito diferente. Grupos sociais. Você atomiza a luta. Ao atomizar a luta, você a fragmenta. Ao fragmentar, bom, dividir para conquistar sempre foi a estratégia dominante. Então, se você é um dominado, você não tem que dividir. Se você é um dominado, você tem que agregar, incorporar. Perfeito? Malcolm X fazia isso. Angela Davis fazia isso. Leonel Brizola fazia isso. Certo? E isso é a defesa da classe oprimida. Precisa ter recorte social. Precisa ter recorte de classe. De toda forma, deixa, eu estava vendo uns vídeos, né? Parece que o pessoal que dizia que o Brasil era do Senhor Jesus, agora que Jesus fez a vontade dele, não dos pastores ou dos padres, parece que eles agora estão recorrendo aos alienígenas. Eu vi isso, que loucura, o pessoal usando o celular para mandar mensagem aos alienígenas. Esse é um livro de insanidade que é... Bom, eu acredito nisso, problemas psicológicos, as pessoas têm problemas psicológicos, certo? As pessoas sentem sozinhas. Uma vida sem sentido é isso que o capitalismo faz. É isso que o capitalismo faz com as pessoas. Ela tira o sentido. E ao tirar o sentido, pode tirar o propósito das vidas, das pessoas. E uma pessoa sem propósitos, olha, é uma presa fácil para esse discurso evangélico, né? Meio radical, mas sem conexão com a Bíblia. Pelo menos não com o Evangelho. Não conexão com o que Jesus falou, experienciou e deu de exemplo. Porque essas pessoas, diferentes dos primeiros protestantes, os anamatistas, por exemplo, que buscavam interpretar a Bíblia por eles próprios, isso que, de certa forma, não deixa de ser problemático, mas é muito melhor do que aceitar passivamente um, não vamos citar nomes aqui, né? Mas um zalafaia da vida. Um sujeito que é um desqualificado, é um bandido, que manipula a Bíblia. Ele inventou o trecho da Bíblia, citou um tal de Jair lá. Ele manipulou, ele inventou o trecho da Bíblia para justificar as coisas que ele faz horrorosas. Nós tivemos um pastor aqui, também famoso, desses ricos, vamos chamar ele de Medirca Seda, que criticou Jesus, criticou Jesus pelo primeiro milagre das bodas de Caná ter sido fabricar vinho. E ele fica falando para os crentes dele que, na verdade, era suco, como se existisse suco naquela época. Como se existisse açúcar naquela época. Como se existisse pedrinha de gelo naquela época. Sabe, eu não diria que é um povo burro. Tá, é um povo burro. Mas é ignorante também, no sentido que ignora, que não sabe. Inocente e ambicioso. A teologia da prosperidade, e os próprios católicos, eu vejo muitas falando quanto a teologia da libertação. Mas a teologia da prosperidade é uma aberração. Ela é uma aberração. Ela é uma aberração teológica. Ela é uma aberração religiosa, portanto. Ela é uma aberração moral. Certo? Jesus nunca prometeu conforto físico, riqueza. Nunca disse que isso seria o critério para pensar em entrar no reino dele. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Vamos contextualizar. Esse negócio de camelo e agulha tem a ver com entrar em Jerusalém, em que dava para entrar um camelo desmontado, mas não com mercadoria. Era uma passagem, agulha, que um camelo conseguia passar, desde que não levasse carga. É uma forma de você controlar impostos, coisas assim. Entendeu? A ideia é, se a pessoa quiser entrar com bens materiais, ela não consegue. Porque a riqueza não é material, a riqueza é espiritual. Tem um contexto. Jesus não falava por parábolas. Certo? Então, é isso que ele queria dizer. O camelo entra, passa pelo passo da agulha, que é o nome do local. Mas ele não entra com carga. O que quer dizer que você entra no reino dos céus? Mas não com bens materiais. Você entra com riqueza espiritual. Isso é óbvio, né? É evidente. Assim, você para para pesquisar um pouco, você percebe isso. Mas você não quer. As pessoas não querem. É desde Calvino, né? Ó, talvez ser rico seja um sinal que você vai entrar no reino dos céus. Dos doze apóstolos de Jesus, um gostava muito de dinheiro, Judas e Iscariotes. E o outro, bom, o outro era Mateus. Um deles eu acho bem provável que esteja no reino dos céus. Já o outro, aí é uma questão bem mais controversa, né? A gente não sabe. Mas o que mais gostava de dinheiro, eu não creio que esteja no reino dos céus. Talvez esteja, mas não acho muito provável. O que é um sinal horrível para o Michel Temer, né? Só que esse velho dos reis. Esses traidores que a história apontou, que trocaram um país, um povo, por dinheiro. Né? Horrível, horrível. Mas a questão é essa. A questão é que essas pessoas estão se adecidas, malucas, porque não sabem o que é comunismo e não sabem o que é capitalismo. Então vamos ajudar elas um pouquinho. O que é comunismo? Olha, é um modo de produção, no sentido marxista, é um modo de produção no qual há diferenciação produtiva, mas não há divisão do trabalho social inecônimo. Isso quer dizer o quê? Que diferente do comunismo primitivo, onde só havia divisão sexual do trabalho, o que é divisão sexual do trabalho? Os homens fazem o serviço, as mulheres fazem o outro, os jovens fazem o serviço, os adultos fazem o outro, os idosos fazem o outro. Isso é divisão sexual do trabalho, existia em toda a sociedade primitiva. Hoje apareceu um ser humano lá, falando, é, esse negócio de trocar por dinheiro é comum da espécie humana. Não é, irmão. Não é. Nós existimos em conta espécie há 300 mil anos, né, o primeiro fóssil, o homo sapiens, sapiens, tem 300 mil anos de idade. Somos descendentes de pessoas que viveram 230 mil anos atrás, é o que indica a evidência genética. O capitalismo tem 600 anos. Então não é comum você trocar a sua vida, a sua paz, tudo por dinheiro, não é. Adianta falar que as características do capitalismo são inatas à vida humana, porque não são. Não são inatas à vida humana, não são inatas à civilização humana, à experiência humana. Na verdade, o capitalismo é essencialmente anti-humano. O capitalismo é um sistema que permite roubo legalizado da riqueza produzida por outras. Foi o capitalismo mercantil, eu não sei por que é esse nome mercantil, não houve mercado, novo comércio. Houve roubo, apelhagem, genocídio por parte dos europeus do continente americano. 100 milhões de pessoas deixaram de existir para que a Europa conseguisse uma riqueza incalculável, em ouro e prata, que não era deles, que não foram eles que extraíram. Eles roubaram dos aztecas, dos tíbitos, dos maias, né, dos incas. Foi roubado. Depois houve imperialismo que você continua roubando. Ainda podemos falar de colonialismo. Como os americanos, os ingleses roubaram a terra dos 20 milhões de indígenas que viviam na América do Norte. Roubaram a terra e a vida. É isso que o capitalismo faz. Ele rouba. Essencialmente é um sistema que legaliza roubo. A apropriação de uma riqueza que não foi você que produziu. Essa é a característica do capitalismo. Veja mais-valia. Uma característica bastante definidora do capitalismo industrial. O que é mais-valia? O trabalho não pago. Ou seja, trabalho não pago. Olha, se o trabalho não é pago e o fruto dele é seu, porque você roubou, só que se legaliza esse roubo. Isso é o capitalismo. Roubo legalizado. Comunismo. É quando não há, embora no moderno, se suponha a divisão de trabalho, né, de trabalho social, as pessoas fazem diversas atividades, isso é de diferenciação produtiva, mas o resultado do trabalho seria dividido econômicamente entre as pessoas, cada um de acordo com a necessidade. Nunca existiu o comunismo. Nunca existiu o comunismo. Até porque, deixa eu te ler e te explicar. Deixa o mestre te explicar aqui um pouco. Por que nunca existiu o comunismo? Porque o comunismo prega o fim do Estado. Então não pode existir um Estado comunista. É uma contradição em termos. Nunca houve comunismo. Ah, e a União Soviética, Cuba, Coreia do Norte? Diabacoati, não. Se é Estado, não tem como ser comunista. Por definição. As pessoas ficam com medo do comunismo, mas o que elas têm medo, mesmo, é do capitalismo. Quem toma a casa dos outros, quem toma o emprego dos outros, quem toma a dignidade dos outros, quem toma a vida dos outros é o capitalismo. Porque ele faz isso desde quando surgiu, eu situo esse momento, na tomada de Celta pelos portugueses em 1415. Foi um evento marcante e definidor do capitalismo. O comunismo nunca existiu. Eu, particularmente, que se eu tenho uma posição política, claro que eu tenho um anarquista cristão. Minha religião proíbe ser comunista. Estava só anarquista cristão. Certinho? Bom, de toda forma, fiquem bem. Mostrem para os seus amigos que não sabem o que é capitalismo, não sabem o que é comunismo, não sabem o que falam. O pai costuma perdoá-los quando eles não sabem o que falam. mas o ódio baseado naquilo que você não sequer sabe, bom, aí é outra coisa, certo? Então, de toda forma, sem ódio nenhum, só com paz, só com amor, com muita tranquilidade. Fiquem bem, se inscrevam no canal, comentem, curtam e até mais. Fiquem bem, todos vocês.